Música Música Isso aos olhos dos homens Da história do mundo Mas em Deus eu posso vencer Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Música Que nos deixam abatidos E queremos desistir Mas não é assim que um vencedor se porta Ele olha sempre à frente em qualquer prova Aproveita do passado E sonhos Para ser um vencedor Fui surdo para os lãos Cego para os empecilhos Pois quem nasce pra vencer Não se prostra na derrota Levante-se vencedor Vencedor, campeão Gravaremos nosso nome na história Oh, oh, oh Bom vencedor, campeão Nunca abandonaremos a batalha Desistir jamais Existir jamais Existir jamais Todo aquele que quer ser um vencedor Precisa conhecer Precisa conhecer as suas armas Para vencer o opressor Busque forças no Senhor Ele faz do fraco vencedor 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 Campeão Nunca abandona Vira nossa batalha É, é, é Oh, oh Vencedor Vencedor Campeão Nunca abandonaremos a batalha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.